E ouvi outro anjo forte que descia do céu Vestido de uma nuvem E por cima da sua cabeça estava o arco celeste E o seu rosto era como o sol E os seus pés como colunas de fogo E tinha na sua mão um livrinho aberto E pôs o seu pé direito sobre o mar E o esquerdo sobre a terra E clamou com grande voz como quando Brahma o leal E havendo clamado Os sete trovões fizeram soar as suas vozes E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes Eu ia escrevê-las E ouvi uma voz do céu que me dizia Selam que os sete trovões falaram E não o escrevas E o anjo que viu estar sobre o mar e sobre a terra Levantou a sua mão ao céu E jurou por aquele que vive para todo sempre O qual criou o céu e o que nele há E a terra e o que nela há E o mar e o que nele há Que não haveria mais demora Mas nos dias da voz do sétimo anjo Quando tocar a sua trombeta Se cumprirá o segredo de Deus Como anunciou os profetas Seus servos O que a Bíblia nos ensina sobre música O que a ciência tem constatado Sobre a música quente Ouvintes Esse assunto é mais importante mesmo Do que A própria saúde do corpo Porque isto envolve Por certo Absolutamente Correto Isto envolve A alma Isto envolve o espírito Isto envolve o físico A música É claro que a ciência Só pode Ir até o psíquico Então você tem A ciência Para o setor orgânico Físico E a ciência pode ir até O psíquico A psicologia O psicólogo O psiquiatra O neurologista E aí então você chega Ao clínico geral E depois E depois aos especialistas E depois aos especialistas Diversos Do organismo humano E a ciência não pode constatar Nada que faça Nada que faça mal Para a alma Para o destino eterno Mas para isso Nós temos o livro dos livros Nós temos O livro de Deus O mapa O mapa Aquele mapa Que sem dúvida alguma Nos conduz Ao lugar certo Ao lugar certo A esposa Ensina o marido Ensina o filho Ensina o pai Ensina o governo Ensina as autoridades Política A Bíblia ensina O homem Em todos os aspectos Em todos os sentidos E vai É claro Ao mais importante Que é a alma Que é o destino eterno Portanto É a palavra de Deus Indiscutivelmente Não para a condenação A Bíblia Não foi escrita Para a perdição do homem Mas sim para a salvação Ela é um mapa Agora Se esse mapa Não é observado Pelo piloto Pelo Viajor Pelo motorista Pelo navegador Então Consequentemente Fatalmente O destino É trágico É ao contrário Completamente ao contrário Do que se busca Do que se pensa Mas uma vez O abenicido O mapa Ele leva Ele conduz Ao destino Desejado E a Bíblia Sagrada É Escrita Por inspiração Divina Por inspiração Do Espírito Santo Dentro de quase Mil e seiscentos Anos Nenhum escritor Chocou Com o outro Não Absolutamente Choca Para o cético Para o incrédulo Mas ela corre Toda a vida Em coerência Jó Falou Da cobertura De Adão E lá no Novo Testamento É falado Sobre Abraão Lá no Novo Testamento É falado Sobre Davi E assim A Bíblia Se confirma Plenamente Em benefício Da humanidade Agora O que essa Bíblia Nos ensina Acerca da música Uma vez que a música Influi diretamente No estado psíquico No estado orgânico E no estado espiritual No destino eterno Ela teria que nos ensinar Ser um mapa correto Ela nos ensina Que um ser humano Tem que adorar Você tem que adorar Alguma coisa Está simplesmente Em você Adorar A Bíblia nos diz Que o Senhor Tem prazer Nos louvores De seu povo E existem Mais de 500 Referências Especificadas Na Bíblia Com relação A música E instrumentos Musicais Mais de 500 Referências Agora Eu quero que meus Ouvintes As mães Os pais Adolescentes Crianças Prestem bem atenção Isso está associado Também com a ciência Dados científicos Oferecidos Por revistas De crédito Internacional Como Os jornais De Los Angeles Aquele Times Washington Post News Services E outras Como a revista Seleções Dice E também Frank Gartok Falando No grande compasso De uma explosão Do Roque Bob Jones Da University Press E tantos Outros Dados Informantes Informando Do comércio Que isto é Dos bilhões De dólares Que são investidos E como Os traficantes De drogas Não se incomodam Estão completamente Indiferentes Ao dano Que isso vai causar Menores Assim também Os comerciantes Da música Eles estão Insensíveis Todos os comerciantes Do fumo Da bebida Alcoólica Da própria Alimentação E dos medicamentos Eles querem ver O lucro É a prosperidade Não importa Se aquilo Está matando Se aquilo Está fabricando Delinquentes Porque a conclusão Da ciência É esta Que a música Quente Fabrica O delinquente Começando Do ventre Da mãe Essa é uma conclusão Científica Não se vive Não se vive sem adoração Não se vive sem música Não se vive sem louvor Isso é uma coisa que ninguém pode negar Você pode Você pode Não gostar Em um determinado instante Em um determinado momento De determinada música Você pode não gostar De determinada música De determinada letra De determinado ritmo De determinada melodia De determinada harmonia Mas você gosta Você vive da música As árvores Têm música Diária Noturna Dioturnamente As aves Formam a orquestra Na floresta Isso é muito profundo Isso nos faz lembrar De um grande amigo Do profeta desta era O Davi Católico Que era Amigo do profeta Desta era Ele entrou no seu carro No carro do profeta E ligou o rádio Estava lá Uma música quente mesmo Numa FM Ele disse Olha Davi Desligue-se Eu não gosto de ouvir isso Isso não me alimenta E ainda Jovem Chegando lá Na frente Eles foram pescar Eles iam pescar Quando estavam À margem do rio Os pássaros Gurgiando Ele disse Olha aí Olha que diferença Nessa música Davi Isso aí é diferente Isso aí Até os peixes Até os peixes Se alimentam Se alimentam dela As águas As águas Os peixes Os animais Apreciam isto É uma terapia Para o animal Agora Não ferindo pessoas Mas É como Assim Você ataca o fumo O fumante Se sente ofendido Mas o que podemos fazer? Os médicos Enfrentam Essa situação Todos os pastores Pregadores Os padres Todos os líderes Enfrentam Tem que enfrentar Essa situação O governo Tem que enfrentar Essa situação Se a pessoa Não quiser Perder a popularidade Então ela não faz Nenhum bem ao povo O homem que quer ser popular Apenas Não é um estadista Nunca Ele nunca faz nada Que marque Que ao passar Ele fique na história Ao passar o tempo O povo diz Ele estava certo Ainda que não diga Ele está certo Mas vai dizer Ele estava certo Aí vai para a história Porque é assim com a igreja É assim com o povo de Deus Nunca Da glória Pelo que Deus está fazendo Mas sempre Pelo que Deus fez No passado Aí temos os santos Fulanos Que foram assassinados Na época Por ela própria E da glória a Deus Pelo que Deus vai fazer No futuro Mas pelo que Deus Está fazendo o presente É difícil Então Quem não quiser Perder popularidade Quem não quiser Ser criticado Perseguido Não pode pregar Um evangelho Que possa ser Um benefício Para o povo Paulo disse Na carta aos hebreus Capítulo 12 Que a advertência A correção No presente momento Não é de gozo Mas passando o tempo Então aquele filho Vai notar Que ele foi tratado Como filho E aquilo foi para o seu Benefício Então é o que acontece Com esta mensagem A prática que nós Pregamos A experiência vivida Nós temos aqui Em inglês Em inglês Para não haver Incompatibilidade Em inglês Até mesmo Para uma questão De ética Um grupo de anjos Vai haver um choque De repente Um choque térmico Um choque sonoro Um choque Que vai Estragar os tímpanos Porque de repente A mesma música Perverte o ritmo E se torna Um pandemônio É a mesma letra O mesmo hino Os mesmos cantores O mesmo grupo Oçamos um pouquinho Eu o seguirei Eu o seguirei Para onde ele for E perto dele Sempre estarei Pois nada pode me afastar Ele é meu destino Eu o seguirei Desde que ele tosou Do meu coração Eu soube Que não há oceano Fundo bastante Uma montanha Tão alta Que possa me afastar Manter-me longe Longe do seu amor Não há nada Que possa me manter Afastado Do seu amor Veja um choque Eu o amo Eu o amo Onde ele for Eu seguirei Eu seguirei Eu seguirei Para onde ele for Por bloco e tudo Não há oceano Tão fundo Nem montanha Tão alta Que me mantém Afastado Dele Afastado Dele Eu sei que tem gente gostando Eu o seguirei Eu o seguirei Seguirei Amor verdadeiro Ele sempre será Meu verdadeiro amor Para sempre Agora e para sempre Agora mesmo que ele É isso que você está ouvindo É hino Hino entre astros É claro que o povo gosta É claro É claro A juventude brinquina Ele gosta Muda de gosto agora Veja como Como é diferente A música O hino Que doce Vossa em Meu Senhor Vossa amor Tão Tão Tena E Graçosa Que Se o Coração Dá Consolação Que Só O Crente Cosa Maldai Prazer Que Ele ouvi Dizer Vem meu Filho Vem Escutar O que eu fiz Para ti Meu ouvinte Você ouviu em Apocalipse Capítulo 10 Sob os sete trovões E a música É um dos segredos Dos sete trovões Deixa Deixa Jesus Te salvar Ouça Sua doce voz E seja curado Seja abençoado Por esse nome O verbo de Deus O nome do Senhor Jesus Cristo Agora A sua vida Está abençoada Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Eu desejo Contigo Viver Que venhas Para sempre Morar em Eu sei Se Tu Me Vagares Com Sangue Da cruz Mais algo Que há Deve Serem Ó Jesus Alvo Bem Mais Que a Neve Serem Se Tumila Dois Mais Alvo Serem Senhor Sei Que estás A ouvir Meu pensar Eu quero Senhor Minha vida Ofercar As glórias Do mundo Toda Segundo Serem Por isso Mais Alvo Que a Deve Serem Alvo Bem Mais Que a Deve Serem Serem Se Tu Me Lavares Mais Alvo Serem Alvo Eu Serem Senhor Senhor Deve Eu Te Je ¿E Amém. Sim, ao Teu peito eu busco a paz, pois Teu amor divina satisfaz. Pois Teu amor divina satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor. Só este meu coração pecador. Nasci sofrido em contrissão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. 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 Lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o Seu grande amor. Ó Salvador, dá-me paz e perdão.